E aí, nós já temos a resposta? Professor, eu li. Está certo. Então, veja aqui. Vamos dar uma olhadazinha, entendendo melhor como é que funciona. Para uma festa de aniversário, olha o que eu tenho. Para a festa de aniversário, foi reservado 50 mesas com 6 cadeiras. Então, lembre. 50 mesas. 50 mesas. Cada mesa tem 6 cadeiras. Em cada uma. No decorrer, está certo? No decorrer da festa, observou-se que elas estavam, as pessoas, estavam assim ocupadas. Quer dizer, as mesas estavam assim ocupadas. Algumas com apenas 2 convidados. com apenas 2 convidados. Tinha mesa só com 2 convidados. Outras com 4, está certo? Com 4 convidados. Outro com 4 convidados. e o restante com 6 convidados. Dessas 50 mesas. Certo? Dessas 50 mesas. Está certo? Então, dessas 50 mesas. Sabendo que havia 200 pessoas. Então, eu tinha 200 convidados. Pessoas na festa. das quais 30% ocupavam mesa com exatamente 6 pessoas. 30%. Está aqui o problema. 30% ocupavam exatamente mesas com 6 pessoas. Então, o número de convidados que ocupavam mesas com exatamente 4 pessoas. Eu quero saber quantos convidados ocuparam mesas com 4 pessoas. Então, veja aqui. Então, vamos imaginar que X vai representar para nós mesas mesas, viu? Mesas com 2 convidados. Pronto! Com 2 convidados. Y vai representar para nós mesas ocupadas com 4 convidados. Convidados. Ora, nesse caso, nós temos o total de convidados. Total de convidados. Quanto é que tem nessas mesas? Nós temos 2X. Total de convidados. Nessas mesas, com 4, nós temos 4Y. Ora, uma outra informação que eu preciso antes é o problema das mesas com 6 cadeiras. Eu tenho, ele disse que 30%, ele disse que 30%, tá certo? das 200 pessoas que não representa o que? 30% de 200. Fazendo uma pequena simplificação, então nós temos 2,0 aqui, então nós temos aqui 60 pessoas. 60 pessoas estão sentadas em mesas com 6 lugares, com 6 cadeiras. Então, se eu pegar essas 60 pessoas, ó, 60 pessoas, se eu dividir por 6, se eu pegar 60 pessoas, 60, dividir por 6, isso vai dar 10. 10 representa mesas. Esse 10 aqui representa quantidade de mesas. Quantidade de mesas ocupadas com 6 convidados. Então, na realidade, não era 50. Então, ó, as mesas ocupadas com 2 convidados, mais a quantidade de mesas ocupadas com 4 convidados, só dá quanto agora? só dá igual a 40. Por que 40 pacífico? Porque não era 50 mesas? Se eu já tenho 10 aqui, ó, era 50 mesas, né, no começo. Se tem 10 ocupadas com 6, ó, com esses convidados, então, nós ficamos com 40 mesas restantes. Então, 40 mesas restantes. Pronto, então, 40 mesas. qual é a outra informação? O total de convidados. Então, total de convidados, 2x, aqui ocupa a mesa com 2 lugares, mais 4y, ocupa com as mesas de 4 lugares, o total de convidados, já tem 60 centavos, então, se tem 60 centavos, não era 200 convidados, se eu tiro 60, eu fico com 140 convidados. Pronto, então, aqui, senhores, aqui nós temos o nosso sistema, pronto, aqui, nós temos o nosso sistema para resolver sem dificuldade nenhuma e chegarmos à nossa resposta. Então, então, x mais y é igual a 40, 2x mais 4y é igual a 140. O procedimento para resolver um sistema vai depender de cada um. O que eu vou fazer? Sugestão, eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 1 e vou dividir essa segunda equação por 2. Essa é uma decisão minha, você pode fazer do jeito que achar melhor. Então, eu vou ficar com menos x, eu vou ficar com menos y e vou ficar com menos 40. Nessa segunda equação, se eu dividir por 2, eu vou ficar com x, com 2y e vou ficar com 70. Pronto, beleza? Aí, eu uso agora o método chamado método da adição. Se eu somar todo mundo, nós vamos eliminar a presença de quem? A presença do x, então, nós vamos eliminar a presença do x por simetria, certo? Nós vamos eliminar a presença do x por simetria, porque aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Aí, fica menos y mais 2y dá y. 70 menos 40 dá 30. então, na realidade, isso é a quantidade, ó, y é o número de mesa com quatro convidados. O nosso amigo pergunta na questão, o que é que ele pergunta na questão? Com muita atenção, é isso que eu alerta. Ele diz o seguinte, então, o número de convidados que ocupam mesa com exatamente quatro pessoas. O número de mesas com quatro pessoas, ó, o número de mesas com quatro pessoas, o número de mesas com quatro pessoas são 30, né, 30. O número de convidados é 4y, se é i, 4y. Então, veja aqui comigo, o número de convidados que estão sentados em mesa com quatro lugares, então, são quatro, são 30 mesas, então, quatro vezes 30, eu tenho 120. Então, o número de convidados que estão sentados na mesa com quatro lugares, resposta 120. Pronto, era isso aqui que eu estava a determinar. O objetivo era encontrar o número de convidados que estava sentado em mesa com quatro lugares. Então, marcar o nosso cabarito. Então, 120 está no item A. Então, 120 está no item A. Então, a resposta da minha questão é o item A. Pronto. Vocês notaram a simplicidade da questão, olha a resolução, pronto. É só entender, é só organizar as ideias. Veja agora a questão de número 82. Ele diz, no alvo representado pela figura abaixo, uma certa pontuação é dada para a flecha que cai na região sombreada S e a outra para a flecha que cai no círculo central R. central R. Então, eu tenho, ó, se cai nessa parte aqui, ó, se cai nessa parte tem um valor, certo? É isso que ele está dizendo. Se cai nessa parte tem um valor. Se a flecha cai nessa parte, então, ele tem um valor, certo? Então, então, tem um valor se cai nessa parte aqui. Então, acerta, se ela cai aqui, ela tem um valor, se ela cai aqui, na região S, tem outro valor. Então, vamos entender. Diana obteve, ó, Diana obteve 17 pontos, lançou três flechas, duas das quais caiu na região R e duas na região S, tá certo? Das quais uma, veja aqui, uma, caiu na região R e duas na região S. Guilherme obteve 22 pontos, lançando o mesmo número de flechas, quer dizer, três flechas, das quais uma caiu em S e duas em R. Considerando que o desempenho dos dois arremessadores, pode-se afirmar que o número de pontos atribuído a cada flecha que cai na região S é. Então, eu preciso, vamos lá, então, eu tenho, então, vamos refazer o círculo aqui, mas não era isso que eu queria, não, certo? Então, 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 eu tenho aqui, pronto, então, eu tenho essa região R, Eu tenho essa região aqui externa, aqui, pronto, deixa eu terminar, aqui eu tenho a região R, pronto, e essa região interna, certo? Então, eu vou chamar região S, R e S, de acordo com as informações que eu tenho lá, pronto, então, então, eu tenho região R, certo? E aqui, eu tenho região S. O que é que eu vou imaginar? R, X, para mim, só para facilitar um pouco, representa um número de pontos, X representa o número de pontos, de pontos, da região, está certo? da região R, X representa o número de pontos da região R, Y representa o número de pontos da região S, o número de pontos da região S. Ora, se a nossa amiga Diana lançou três flechas das quais uma caiu em R, se uma, lembrem, Diana, certo? Diana, uma caiu em R, então, se caiu em R, ela marcou quem? X pontos, certo? E duas em S, se caiu duas em S, então, ela marcou quem? Dois Y de ponto, certo? Dois Y de ponto. O total de pontos de Diana foi 17, tá certo? Vamos ver agora o que aconteceu com o nosso amigo, tá certo? Guilherme, foi o que aconteceu com Guilherme. As informações que eu tenho tirado do texto da questão, ele obteve 22 pontos, lançou o mesmo número de flechas, quer dizer, três flechas, das quais uma caiu em S, se uma caiu em S, ele marcou Y ponto, se uma caiu em S, ele marcou Y ponto, então, ele fez 22 pontos, tá certo? Então, ele marcou só Y ponto, e duas, tá certo? Das quais uma caiu em S e duas em R, se duas caiu em R, então, ele fez 2X pontos, pronto. Então, nós temos um sistema bem simplesinho de resolver. Olha, resolver um sistema, você resolve do método que achar mais simples. Nesse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o valor de X para substituir aqui, porque nós queremos saber, tá certo? do S, eu quero saber do S, então, se eu quero saber do S, eu quero determinar o valor de quem? Eu quero determinar o valor do Y, certo? Quero determinar o valor do Y. Então, se eu tirar o X aqui, se eu tirar o X aqui, então, nós vamos ter 17 menos 2Y. Aí, o que eu vou fazer? Vou substituir. Então, vamos, substituição. Nós temos que 2X mais, ó, mais Y, isso é igual a 22. Então, 2, substituindo o valor do X, que é 17 menos 2Y, substituindo o valor do X, mais Y, ser igual a 22. Fazendo chuveirinho, então, nós vamos ter 34 menos 4Y mais Y, ser igual a 22. Deslocando 34 para o outro lado, menos 3Y, porque menos 4Y mais Y dá menos 3Y. Eu vou ficar com 22 menos 34. Sinais positiva e vai para o outro lado negativo. Menos 3Y, isso aqui dá exatamente, tá certo? Dá menos 12, né? Menos 12. Multiplicando por menos 1, aí nós temos 3Y igual a 12. Pronto. Passando, dividindo, 12 por 4 dá 3. Pronto. Então, nós temos o valor de Y. Y igual a 3. Então, nós temos o valor do Y. Y igual a 3. Pronto. O que que eu quero saber? O que que representa esses 3 para nós? Esse 3 representa que no S, ó, no S, isso aqui vale, caiu aqui, vale 3 pontos. Essa informação, tá certo? Não, deixa eu fazer a correção aqui, ó. 12 dividido por 3, olha aí, olha que coisa bonita, 12 dividido por 3 dá 4. Então, na realidade, isso aqui, ó, 12 dividido por 3, 4. Então, 4 pontos. Então, na região, ora, na outra, o que que eu quero saber? Eu quero saber o número de pontos da região S. Resposta, 4. Então, vamos lá, o gabarito, 4. 4 está no item C. Então, resposta correta do item C. Pronto. Resposta correta, o item C. Essa foi a questão de número 82. Agora, nós temos a questão de número 83. Bem simples, ó, diz assim, vamos acompanhar o raciocínio dela. Um clube promoveu, ó, promoveu um show de música popular brasileira, a qual compareceram 200 pessoas, entre sócios e não sócios. No total, o valor arrecadado foi de R$ 1.400, e todas as pessoas pagaram ingresso. Sabendo-se que o preço do ingresso foi de R$ 10, e que cada sócio pagou a metade desse valor. O número de sócios presentes no show é. Pronto. Então, nós temos aquele problemazinha tradicional. Tá certo? Então, todo mundo, o show, então, veja aqui. Então, vamos pegar aqui as informações. eu tenho mútuo brasileiro, qual compareceram? Total, 200 pessoas. Ó, total, total foi quanto? 200 pessoas. 200 pessoas. Pronto, total foi 200 pessoas. Certo? Sócios e não sócios. Então, eu vou chamar de X não sócios. Não sócios. Chamar de Y os sócios. Pronto. X não sócios, e o Y sócio. Ora, se eu somar a quantidade, se eu somar X mais Y tem que dar quanto? 200 pessoas. Não foi todos que entraram no... Pronto. Isso, a grana, agora vem para a parte da grana. Foi arrecadado 1.400 reais. Então, foi arrecadado 1.400 reais. Então, como é que é o dinheiro? O ingresso do sócio, grana, grana, o ingresso do sócio, o ingresso do não sócio, é o seguinte, ele diz que todas as pagaram o ingresso. Sabendo que o preço do ingresso foi de 10 reais, está certo? Que cada sócio pagou a metade desse valor. O preço do ingresso foi de 10 reais. Então, não sócio pagou 10 reais. Então, implica que o sócio só pagou quem? A metade. Sócio paga... Ó, não sócio. Ó, não sócio paga 10 reais e o sócio paga 5 reais. Então, a minha arrecadação, como é que eu preparo essa arrecadação? é o total 10 reais vezes o número de não sócio, que é x, mais 5 reais vezes o número de sócios que entraram, vezes 5y. Isso aqui é o apurado, a grana, 1.400 reais. Então, nós temos aqui um sistema para ser resolvido. um sistema certo? Para ser resolvido. Então, primeiro, isso fica ao critério do aluno. Qual é a maneira mais simples? Se eu olhar com mais atenção, eu posso multiplicar essa equação por menos 1 para parecer simetria e posso dividir essa equação por 5. Eu posso pegar a primeira equação e multiplicar por menos 1 e dividir essa por 5. Se nós fizermos isso, a primeira equação vai ficar menos x menos y é igual a menos 200. A segunda equação 10x dividido por 5 dá 2x mais 5y dividido por 5 dá y. 1.400 dividido por 5 dá 280. Pronto. Agora, posso usar o meu conhecimento da ideia de simetria. eliminamos o valor do híbrido no pituzinho gostoso menos x mais 2x sobra x 280 menos 200 sobra 80 positivo. Então, eu tenho aqui nesse momento o valor de x certo? Nesse momento eu tenho o valor do x se eu quero o valor do y lembre são 200 pessoas. Se eu quero o valor do y são 200 pessoas. Se eu já tenho 80 para 200 está faltando quanto? 120. Então, para 200 está faltando 120. Pronto. Qual é a informação que eu tenho agora se eu olhar para essa questão? Para esses dados. x representa não sócios. Então, isso aqui quer dizer não sócios. Não sócios. Isso aqui são os sócios. Sócios. Pronto. O que é que ele quer saber? Então, vamos agora voltar a minha questão e verificar qual é a informação que eu quero. Ele diz assim, acerto? Em cada... O número de sócios presentes no show. Pronto. O número de sócios presentes no show é essa quantidade aqui. Então, nesse show nós temos 120 sócios. 120 sócios está no item C. Pronto. No item C nós temos 120 sócios. Ok? Então, o item C. você de antemão muitas vezes pode olhar para a questão e dizer ah, é uma questão simples. Ah, pacífico, se eu fosse fazer o sistema eu não fazia assim. Eu sempre alerto meus alunos. A maneira de fazer é uma coisa individual. Você faz da maneira que acha mais prático. O que é mais prático para você é o que você está vendo. Pode ser resolvido pelo método da adição, posso resolver pelo método da substituição ou método da comparação. Eu sempre quando eu tenho oportunidade eu resolvo de métodos diferentes para que você possa ter uma ideia como fazer. Isso eu vou mostrar em outras aulas questões, dicas, né, rápido, como é que você faz, como é que você analisa, tá certo? Quando nós estivermos no momento certo, tá certo? Então, nós temos aqui uma questão que quando você ler a questão já faz a grande diferença. Diz assim, eu vou ler para vocês só para dar gostinho na boca, só para despertar. Diz assim, deixa eu acompanhar aqui, uma corrida de motocross, os competidores devem seguir um percurso de um ponto A até um ponto B, em seguida retornar ao ponto A pela mesma trilha. Então, ele vai sair, é o que ele está dizendo, sai de A, vai para B e tem que voltar pela mesma trilha, certo? Aí diz, um dos motociclistas desenvolveu uma velocidade constante de 12 km por hora em trechos de subida, certo? Em trechos de subida. E 30 km por hora em trechos planos e 60 km por hora em trechos de descida. Eita! Ele teve espaço que subiu espaço ó, teve nessa questão teve espaço que subiu teve espaço plano e teve descida. Subiu e desceu, certo? Na velocidade 10 km por trecho de subida. 60 km em trechos planos e 80 km por hora em trechos de descida. O primeiro gasto gasta uma hora para ir de A para B e uma hora e dez minutos para ir de B até C. Enquanto que o segundo gasta uma hora e três minutos para ir de A até B. Calcule em quilômetros olha aqui calcule em quilômetros isso tem coisa quando ele chama atenção é porque tem coisa tá certo? Calcule em quilômetros a distância no sentido de A para B correspondente ao trecho de subida. Despreze a par fracionária do seu resultado eu só vou lhe dar uma dica para a questão qual é a dica para você resolver ó velocidade vou exagerar certo? Eu vou exagerar velocidade não esqueçam disso velocidade é espaço dividido pelo tempo velocidade é espaço dividido pelo tempo se eu pretendo lembre-se se eu pretendo daqui tirar espaço eu pego a velocidade e multiplico pelo tempo se eu pretendo tirar o tempo eu tenho que pegar o espaço dividir pela velocidade uma pergunta como é que eu tenho quando eu tenho a velocidade em quilômetros por hora como é que eu transformo eu transformo essa velocidade em quilômetro ó como é que eu transformo essa velocidade quilômetro por ó por minutos o que é que eu devo fazer? só para lembrar eu simplesmente tenho que pegar isso aqui pegar a velocidade dividir por quem? por 60 se eu tenho repetindo se eu tenho a velocidade em quilômetros ó se eu tenho a velocidade quilômetro por hora se eu quero essa velocidade em quilômetro por minuto é só pegar a velocidade e dividir por 60 ok? então eu quero que você tente resolver essa questão tente mesmo porque quando você abrir para assistir a minha resolução eu quero que você tenha tentado ok? ok?